Pessoa a vossa atenção de apenas um minuto que seja para aqui celebrar alguém que vos é querido. Alguém que podem não ter conhecido de perto, privado nos negócios ou na vida, mas foi um nome marcante para as vidas de muita gente, que hoje ainda o recorda com um misto de simpatia e reconhecimento. Manuel de Oliveira Violas nasceu no Brasil, em Belém do Pará, em 19 de dezembro de 1917. Filho de Américo Marcos de Oliveira e Laurinda Ferreira da Costa Ramaio. Ainda jovem, conheceu uma vida dura, algumas privações e dificuldades múltiplas, até de saúde. Mas a tudo resistiu. Construiu um império a partir de 1943, o ano em que Manuel de Oliveira Violas criou a sua própria unidade fabril em Silval de Espinho, uma cidade com a qual iria manter ao longo da vida uma relação de grande intimidade, por vezes também salpicada por alguma turbulência. Batizou esta pequena fábrica com o seu nome, Manuel de Oliveira Violas, Corduaria e Fios. Tinha apenas a quarta classe e não sabia uma palavra de inglês ou outra língua que não fosse a portuguesa. Mas isso não o impediu de viajar pelo mundo fora, vendendo os seus produtos. Tornou-se num empresário respeitado e admirado também, mesmo a nível internacional. Amigo do seu amigo, umas vezes duro, outras generoso, sempre intransigente na defesa das suas convicções e do que lhe pertencia. Manuel de Oliveira Violas iniciou a atividade empresarial, como aqui se referiu, no início dos anos 40. Só em 1961, a empresa passou a ser denominada Corfi, acrónimo das palavras Corduaria e Fios. À partida, 30 operários e um empregado de escritório, que se foram multiplicando. Manuel de Oliveira Violas fez só amanhã à sua custa. Tornou-se industrial, triunfou, ganhou prestígio. Percorreu meio mundo para vender cordas e produtos similares, produzidos pelas duas fábricas criadas por si, a Corfi e a Cotési. A ele se deve também a criação da Salvergo. Deixou o seu nome ligado à privatização da Unicer e com outros empresários, esteve por trás da fundação do BPI. Fez fortuna, teve de ter os filhos, que foram a outra grande obra da sua vida. Manuel de Oliveira Violas manteve sempre uma relação intensa com a sua terra de coração, Espinho. Nunca esqueceu as suas origens humildes. Muitos de vós podem testemunhar, recordar histórias e episódios das suas genuínas preocupações sociais. Ele procurava sempre inteirar-se dos problemas dos seus trabalhadores, tendo por vezes em silêncio anónimo ajudado muitos deles. Construiu creches para os filhos dos operários e uma das suas fábricas, a Corfi, teve medicina de trabalho antes dela ser obrigatória por lei. Não deixa de ser curioso ter sido alvo de homenagens públicas e oficiais antes e depois do 25 de Abril de 74. O último Presidente da República, antes da Revolução, Américo Tomás, distinguiu-o com um grão oficialato de mérito industrial. E depois, o primeiro Chefe de Estado democraticamente eleito após essa data, o general Ramalianos, já em pleno regime democrático, atribuiu-lhe a comenda da Ordem de Mermerência, nos dois casos, pelo indiscutível e forte contributo para o desenvolvimento económico frugueso. Os seguidores da sua obra, herdeiros, respeitadores da memória do pai, mantêm vivo o espírito empreendedor e hoje têm interesses em setores diversificados como têxtil, jogo, hotelaria, imobiliário, banca e bebidas. Tudo começou com o sonho de alguém com visão de futuro. Alguém que se entregou de alma e coração à sua fábrica, que se viria a tornar num grande complexo industrial, na maior corduaria de Portugal e uma das maiores da Europa. Manuel Violas era um trabalhador incansável. Havia alturas em que ficava na empresa dois dias seguidos, sem ir à cama. Dizia a brincar que iria morrer cedo, porque fazia dois turnos. Era simultaneamente patrão, gestor, operário e vendedor. Manuel de Oliveira Violas faleceu no dia 16 de fevereiro de 1991, vencido por uma leucemia aguda. Hoje a sua memória é celebrada com o eitar do respeito e admiração como alguém que nunca desistiu de um sonho. Com trabalho, empenho e determinação. Sempre determinação. O vencedor à frente do seu tempo. Os registros, as memórias e histórias de uma vida em imagens e palavras serão eternizadas num livro especial. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL